E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje um guia de progressão de build pra você seguir pela expansão Sunbreak, ok? Progredir ali pela história no Ranky Mestre E eu espero que esse vídeo te ajude, vai estar aí na nossa playlist de builds da expansão, tá bom? E dá uma olhadinha que tem várias outras playlists aí, tem o nosso detonado também de Switch Axe Que é muito da hora se você quiser experimentar a arma também, bem como outras builds de progressão Fechou? Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter Eu cubro outros jogos Action RPGs e outras coisas que eu gosto também, tá bom? Então fica o convite pra se inscrever, tem o nosso grupo do Discord também Que você vai ser muito bem-vindo, fazer novos amigos lá Tem uma galera que pode estar precisando da sua ajuda, tá bom? Dá uma olhada aí, o link vai estar na descrição Então vamos lá, vamos pro vídeo Pois bem, meus amigos, estamos utilizando o Barrote Guardião como arma Que é a Charge Blade do Barrote no início do Ranky Mestre Arma de Barrote X, armadura de Hermital, braçadeiras de Renoplo Cintura de Cotamalha X, grevas de Lingote X E um talismã aqui que eu peguei que tinha dois níveis de bloqueio Ok? E ele acabou vindo também com polimento protetor Mas, né? Pode ser que vocês não tenham essa sorte de ter esse polimento protetor aí Mas não é requisito, né? O requisito aqui é a gente ter os dois níveis de bloqueio e um engaste nível 2, tá? Ou seja, duas skills de nível 2, né? E pelo menos um engaste nível 2, beleza? A afinidade está em menos 10% Porque o foco dessa build não é em afinidade O foco dessa build é em artilharia, tá? E a artilharia não depende de crítico Depende unicamente ali dos frascos O nosso foco é contra-atacar e derrubar Utilizando o Saed e a Ed, ok? Então é totalmente focado na artilharia E independe de hit zones, beleza? Então por isso que não importa aqui a nossa afinidade base Estamos com bloqueio nível 5 Reforço de ataque 5 Polimento protetor 3 Artilharia 3 Reforço de defesa 3 Afiação rápida 3 Dois níveis de olho crítico Carregar munição 2 Bloqueio ofensivo nível 1 E basicamente é isso que mais importa, tá? Essas são as skills que mais importam pra gente aqui Basicamente o bloqueio nível 5 É pra que a gente possa tancar Os golpes dos monstros E contra-atacar com o Saed ou com o Aed, tá? Se você não viu Tem aí o nosso guia de Charge Blade Que você pode estar olhando Pra entender melhor como é que funciona esse contra-ataque Reforço de ataque nível 5 Nos concede aqui mais 6% de ataque E um bônus de 8 Polimento protetor veio de brinde, né? Com o meu talismã, não é o foco Artilharia nível 3 Que aumenta em 30% o poder de cada ataque Reduz em 50% ali No caso ali é mais pra gun lance, né? Então aumenta em 30% o poder dos nossos frascos Que é o foco dessa build Ok? Artilharia no máximo Reforço de defesa nível 3 Veio de brinde aí Afiação rápida 3 Pra gente voltar a afiação rapidamente durante a batalha E temos aqui Olho crítico que veio de brinde também Carregar munição Que faz com que Quando os nossos frascos estiverem no amarelo A gente já pode Fazer a transição E jogar energia pro nosso escudo Tá? Que aqui é diferente Aqui não tem muito Aquele Foco, né? A gente usava foco lá no Iceborne Aqui a gente usa Carregar munição E bloqueio ofensivo já ajuda também Quando a gente tanca o golpe dos monstros A gente já ganha um pouco de ataque Que aumenta aí o poder dos nossos frascos Tá? Mais 5 de ataque aqui No caso Basicamente isso é o mais importante Tá, meus amigos? Aqui nos adornos, né? A gente tem um slot livre Que você pode utilizar Da maneira que preferir, né? Com defesa ou resistência A algum elemento Algum status Ou outras skills de qualidade de vida Que você preferir Aqui você vai utilizar A joia anti-espécie Correspondente ao monstro Que você estiver enfrentando, né? Olha nas anotações de caçador Qual tipo do monstro Pra você usar a joia certa Se você já tiver uma joia específica Até aquele momento da campanha Estamos utilizando aqui Uma joia de artilharia de nível 2 No elmo E uma joia de emulador Outra joia de emulador Uma joia de ataque 2 E outra joia de ataque 2 Nos braços Tem 3 slots disponíveis aqui também Pra você utilizar Com skills de qualidade de vida Mais uma joia de emulador E uma joia de polimento protetor Que eu só preenchi aqui, tá? Mas que não é requisito Não é requisito Dessa nossa build Ter o polimento protetor Tá bom? Avançando no Rank Master Meus amigos Vai ter um momento Que você vai conseguir fazer As quests necessárias Pra liberar A armadura Do cara da arena Ok? Que é essa armadura de oplita Aqui tem vídeo aí no canal Na nossa playlist Guias de Sunbreak Mostrando como liberar Várias das armaduras Do jogo Que você não libera naturalmente Que tem que fazer Missões específicas Então dá uma olhada Aí você vai precisar fazer Essa armadura aqui Ok? Quando já tiver A opção da missão dele Disponível E basicamente é isso E a gente vai utilizar aqui O mesmo talismã Ok? A armadura dele é muito boa Porque ela é pensada Pra charge blade Então ela cai muito bem Pra uma charge blade Focada em Saed Especificamente E ali a gente já está usando O segundo upgrade Da arma do Garangomi Ok? Então temos aqui Zero por cento de afinidade Como eu já falei Não é o foco Bloqueio 5 Exploração de fraqueza 3 Fio navalha 3 Aumento de bloqueio 3 Bloqueio ofensivo 3 Artilharia 3 Reforço crítico 2 Polimento protetor 2 Bainha rápida E carregar munição Basicamente então A gente tem o fio navalha Aqui agora Que vai nos ajudar A não gastar A nossa afiação Então 50% das vezes Que a gente Bater no monstro Ela vai ativar E não vai gastar Da nossa afiação Tá bom? Pra gente afiar E manter mais tempo Ali na nossa afiação máxima O aumento de bloqueio Aqui Pra gente conseguir Tancar golpes Que antes a gente Não tancava Né? A medida que O ranking mestre avança Os monstros Também Vão ganhando Golpes Que a gente não consegue Bloquear e fazer O contra-ataque Pra isso A gente coloca aqui Né? O aumento de bloqueio Nível 3 E ele reduz O dano também Recebido em 80% Além de Conseguir defender agora Golpes que não defendia Ganhamos um bônus No ataque agora No nível 3 Do bloqueio ofensivo Então sempre que a gente Bloquear os golpes A gente vai Ativar esse skill Aumentando aqui Em 15 O nosso atributo de ataque A artilharia se mantém No nível máximo Agora a gente tem Exploração de fraqueza E já começa A causar Algum dano crítico Né? Apesar de não ser Se o foco da build Mas enquanto a gente Tá dando aqueles danos Pra carregar os frascos Né? A gente já tá causando Um pouco de dano crítico Com a exploração de fraqueza E um pouco do reforço crítico Aqui no nível 2 Beleza? E a gente ganha aqui Um polimento protetor Que já ajuda um pouco também Manter aí a arma No nosso nível de afiação Sempre que afiar ela Por 60 segundos Mantém ela ali Sem perder a afiação Tá bom? Bahia rápida Nível 2 Que não é o foco Né? Da nossa arma Mas acabou vindo de brinde E eu carregar a munição Que a gente já tinha Né? E só mantém E é uma skill essencial Pra charge blade Aqui na parte de adornos Sobra Alguns adornos Ok? Se você quiser colocar Fechar ali o reforço crítico Pode Se você quiser colocar Um pouco mais de afinidade Pode Se quiser aumentar E colocar Duas joias de ataque Pode também Ou alguma outra skill De conforto Né? Pra anular Algum dano de tremor Ou coisa que o monstro Possa estar te causando Assim como os slots Nível 1 Né? Pra resistência Atordoamento Resistência elemental Né? A resistência A algum status Específico Ok? Basicamente É isso E aqui a gente tem Uma joia atenuadora Aqui nada Outra joia atenuadora Uma joia de guardiã 3 Aqui na parte da cintura E uma joia crítica Ali no talismã É aquilo pessoal Um set mais básico Né? Focado no objetivo Que é bloquear Da counter E usar artilharia A seu favor Tá bom? Diferente de uma build Que se você for jogar Naquele modo motosserra Ali é mais focado Em crítico Então a build já mudaria Completamente Teria que ser focada Em olho crítico Né? Exploração de fraqueza Reforço crítico Que não é o foco Dessa build Dessas builds aqui Em específico Beleza? Então é isso Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Não esquece de deixar O likezinho aí Que ajuda demais Comentário também Pra eu saber Que você assistiu Você caiu de paraquedas Se tiver alguma sugestão De vídeo também Deixa aí Nos comentários Beleza? E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ah! Se quiser apoiar O nosso trabalho Não esquece Tem a opção De se tornar um membro Apoiador Ajuda muito É bem baratinho Tá bom? E vira e mexe Eu faço sorteio Pra galera também Pra galera que é membro Que apoia Você pode ajudar também Utilizando o nosso link De afiliado Na Amazon Sempre deixo Várias recomendações Pra vocês Na descrição Sempre que for comprar Alguma coisa por lá Venha aqui no canal Acessa qualquer vídeo Vai na descrição Acessa Amazon Por um dos meus links Tá? Eles sabem Que vocês vieram aqui Pelo meu link De afiliado Então qualquer produto Que você comprar por lá Automaticamente Você já me ajuda Fechou? Então é isso Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e Fui! Tchau